TV Auto, oferecimento... Novo Pálio, sempre do seu lado. Renault Duster, bem-vindo ao verdadeiro mundo SUV. Coisas incríveis saem do padrão. Chegou Chevrolet Onix. Novo Voyage, o sedã com algo mais. Oferecimento, Mercedes-Benz, the best or nothing. Bom dia. O Brasil arrecadou mais de R$ 26 bilhões de IPVA imposto sob propriedades de veículos e automotores em 2012, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBPT. Por mais um ano, o Estado de São Paulo liderou a arrecadação com R$ 11.374.813, visto que possui a maior frota do país, com R$ 23.188.419. O Estado de Minas Gerais aparece na segunda colocação do ranking, com arrecadação de R$ 3.152.607, seguido do Estado do Rio Grande do Sul, com R$ 1.832.622,00 de impostos arrecadados. Roraima apresentou a menor arrecadação do país, com R$ 33.445,00. Segundo informações apuradas pelos estudos, os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal, que não estão entre os mais populosos do país, arrecadam mais do que o Estado da Bahia, que concentra a quarta maior população do país, mas aparece na sétima colocação em valores arrecadados com o IPVA. O presidente do IBPT, João Eloy Olímpico, observa que, apesar do Estado do Paraná ter a sexta maior população do país, possui a terceira maior frota de carros, composta por mais de 5 milhões de veículos. De acordo com o Executivo, essa diferença pode sinalizar uma migração de contribuintes aos estados que oferecem as menores alíquotas do IPVA. A diferenciação de tratamento ao tributo entre vários estados pode, em menor escala, ser tratada como uma guerra fiscal, intencional ou não, para atrair mais contribuintes de IPVA, afirma Olenink. O estudo do IBPT indica ainda, em média, cada brasileiro paga R$ 138,00 de IPVA, sendo este o segundo tributo de maior arrecadação, perdendo apenas para o ICMS. No TV Auto de hoje, você vai ver, em dicas de serviço, seu carro entrou num recall. E agora? Em Auto e Teste, você vai ver o lançamento do novo Ford Fusion 2.5 Flex. Também, em Auto e Teste, você vai ver o lançamento do novo Prisma. Em Auto e Teste, você vai ver o lançamento do Polaris, líder mundial do segmento de padriciclos. E, por último, você vai ver a nova fábrica de motores da Chevrolet, em Santa Catarina. Você está ligado? TV Auto já está no ar. Oferecimento Mercedes-Benz, the best or nothing. Em dicas de serviço, seu carro entrou em um recall. E agora? Como é que você deve proceder? Veja agora no dicas de serviço. Oferecimento Mercedes-Benz, the best or nothing. Eis que você está assistindo o TV Auto. Aí nós informamos pra você, e aí lá vem a surpresa. Seu carro está envolvido em uma convocação de recall da montadora. Vai precisar levar o veículo a uma concessionária para verificação ou substituição de algum componente. Parece grave? Talvez seja. Veja a matéria. Realmente, de maneira geral, este chamado das montadoras está relacionado a itens de segurança do veículo, que precisam ser ajustados, corrigidos ou simplesmente trocados, para minimização de um risco qualquer de acidente. Mas há também o chamado recall branco, de componentes que nada tem a ver com segurança, mas que mesmo assim precisam de ajuste ou troca. Neste caso, não há divulgação na mídia, mas a correção pode ser feita na sua próxima visita à concessionária. De qualquer forma, o recall tem um lado positivo. É a montadora tendo a iniciativa de corrigir e aprimorar algum sistema de seu carro, após a identificação da necessidade, às vezes, após relatos de outros proprietários de veículos. Mas e se você não tiver visto o anúncio do recall? Como saber se seu carro precisa passar por um? O TV Auto explica. Para saber se o seu veículo possui algum recall, acesse o site da montadora ou do Ministério da Justiça. Está vendo aí? Está aí na tela. Você vai precisar inserir a numeração do chassi VIN, que contém 17 caracteres. Seu carro está lá? Então é só encaminhá-lo para uma concessionária da marca. Claro que você não vai pagar pelo ajuste ou substituição. A montadora também não pode determinar um prazo final para a oferta da correção. Quando você levar o carro, a concessionária tem de executar o serviço. E se você estiver comprando um carro usado, aí uma boa opção é conferir no serviço de atendimento ao consumidor da montadora se houve recall desse carro. Se o serviço foi feito, a montadora possui um controle disso com base na numeração do chassi. Não dê bobeira. Finalizando, jamais pense no recall como uma chateação. Algo que você pode deixar para fazer bem depois. Se a montadora realizou esse chamado, assumindo a necessidade de correção, é porque o serviço é importante para a sua segurança e a de quem estiver ao seu lado. Com segurança, não se brinca. Bom, tá na hora dos que não é assim, segura em um minuto que nós vamos mostrar em alto e teste o lançamento do Ford Fusion 2.5 Flex. Segura aí, eu volto já já. Aí, 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 escuta, escuta, vai, vai. Por aqui saiu a escalação oficial. Ajuda a gente! Eu tenho que ganhar de qualquer jeito. Se for campeão, vou sair do estádio e vou nadar pelado. Tamo junto, hein? Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Vamos falar a verdade? Junto, mas junto mesmo, tá o novo Palio. É completo, espaçoso, tem novo design. Novo Palio, sempre do seu lado. Amarok, a força da inteligência. O TV Auto esteve no lançamento do novo Ford Fusion 2.5 Flex, representado por Duda Godinho. Veja como foi. Oferecimento Mercedes-Benz, the best or nothing. Depois do lançamento do Ford Fusion com o motor EcoBoost 2.0 em Los Angeles, chegou a vez de lançar com ele com o motor Duratec 2.5 Flex aqui no Brasil. Agora a gente entrou no mercado de Flex, primeiro lançamos o EcoBoost, um motor turbo 240 cabalos. E agora a gente traz o motor Flex, um motor Duratec, um motor inteiramente de alumínio e que anda de forma bicombustível, etanol e gasolina. O carro tem muitas novidades. Ele traz toda aquela personalidade esportiva do modelo principal que já lançamos, mas ele traz um pacote de tecnologia muito grande, um pacote de segurança e um pacote de refinamento, basicamente o mesmo do modelo EcoBoost Titânio. Esse é o motor de 105 cavalos no álcool, 168 na gasolina, cavalos, um motor de alto torque, um motor de alta potência e um carro muito moderno com preço bastante competitivo. Luxo, tecnologia, personalidade esportiva e também Flex. A Ford apresentou em Florianópolis, Santa Catarina, o novo Fusion 2.5 Flex, que chega ao mercado brasileiro a partir de março. Equipado com o motor Duratec 2.5 de alumínio, é o primeiro sedã de luxo bicombustível de última geração vendido no país. Desenvolvido exclusivamente para o Brasil, o motor Duratec Flex tem 175 cavalos de potência com etanol e 167 cavalos com gasolina. Produzido com bloco em alumínio, utiliza comando variável de abertura das válvulas de admissão. O Fusion 2.5 Flex vem com transmissão automática de seis velocidades com opção de trocas manuais. Este conjunto oferece excelente equilíbrio entre potência e consumo. Ele traz o conjunto mais completo de tecnologia embarcada do segmento e diversos sistemas inteligentes, como o SYNC, um inovador recurso multimídia que conecta sistema de navegação com mapas do Brasil, conexão Bluetooth para o celular, USB e entrada de vídeo e áudio RCA para aparelhos Blu-ray. O comando de voz é em português e pode ser ativado também através de uma tela de 8 polegadas touchscreen. No painel, o motorista conta ainda com duas telas de LCD que podem ser configuradas com as informações gerais do veículo e de entretenimento, telefone, etc. Completando a tecnologia a bordo, o banco do motorista tem ajuste elétrico em dez posições e três memórias, incluindo a posição dos retrovisores. A temperatura na cabine é acionada pelo ar-condicionado digital com controles individuais para motorista e passageiro, que além da dianteira, tem na saída na parte traseira. Internamente, o novo Ford Fusion também é marcado por refinamento e conforto. No interior, materiais sofisticados como bancos de couro e detalhes cromados deixam o ambiente muito luxuoso. O espaço interno é o maior da categoria graças ao comprimento e distância entre eixos do veículo. Outro destaque é o amplo porta-malas com capacidade de 514 litros, cujo sistema de abertura com alças não invade o compartimento de bagagem, o que amplia o seu aproveitamento. Por fora, o visual do novo Ford Fusion é marcado pela elegância e esportividade. O perfil da carroceria privilegia a eficiência aerodinâmica. A ampla grade cromada, uma característica da identidade visual da marca, o Kinect Design, além do efeito estético, possui um recurso inovador, que é o controle ativo de fechamento interno das aletas da grade quando necessário para a melhor performance aerodinâmica do veículo em movimento. Os faróis eficientes e artísticos, o capô esculpido, os para-choques envolventes, as rodas de alumínio de 17 polegadas e as lanternas de LED são também características que compõem o visual moderno do novo Fusion. A segurança é outro destaque no novo Fusion 2.5 Flex. O veículo recebeu nota máxima de proteção para os ocupantes nos testes realizados pelas principais agências norte-americanas que avaliam a segurança veicular. Essa classificação levou em conta os testes de colisão em barreiras de impacto e todo o sistema de segurança, que, entre outros, combina oito airbags e tecnologias avançadas, como sensores de cintos de segurança, controle eletrônico de estabilidade e tração, advanced track, distribuição eletrônica de frenagem, sistema ABS e carroceria com zonas de deformação programadas e barras de proteção. Para facilitar a dirigibilidade e a proteção, traz também os seguintes recursos de série. Assistente de partida em rampa, câmera de ré, sensor de estacionamento e sistema de monitoramento de pressão dos pneus. O novo Fusion Flex chega ao mercado a partir da segunda quinzena de março, oferecendo um dos maiores pacotes de equipamentos de série do segmento. Essa versão terá o preço de R$ 92.990, sendo o teto solar o único opcional, por R$ 4.000. Bom, está na hora dos comerciais. Segurem um minuto que você vai ver em alto e teste o lançamento do novo Chevrolet Prisma. Também em alto e teste, novamente, veja o lançamento do Polaris, líder mundial no segmento de quadriciclos. Segure aí, eu volto já já. E aí, aí, escuta, escuta, vai, vai. Por aqui saiu a escalação oficial. Ajuda a gente! Eu tenho que ganhar de qualquer jeito, hein? Se for campeão, vou sair do estádio e vou nadar pelado. Tamo junto, hein? Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Tamo! Vamos falar a verdade? Junto, mas junto mesmo, tá o novo Palio. É completo, espaçoso e tem novo design. Novo Palio, sempre do seu lado. Cadê vocês? Vamos! Coisas incríveis saem do padrão. Carros também. Chegou o Chevrolet Onix com o exclusivo sistema MyLink. Vídeo, música, telefone e muito mais em suas mãos. O verão pede sol, pede praia e pede um Honda. Toda linha Fit e City com taxa zero. É taxa zero imperdível. Honda Imperial. Maris Pituba e Corredor da Vitória. Nós vamos mostrar agora o lançamento do novo Chevrolet Prisma. Quem esteve lá representando o TV Auto foi Jairo Geiger. Veja como foi. O novo Prisma é o segundo produto da família Onix. Um produto inteiramente novo. A gente costuma brincar aqui no evento que a única coisa do Prisma anterior que ele traz é o nome. Um nome muito forte, um nome muito respeitado. Nós temos uma comunidade de mais de 325 mil compradores do Prisma que a gente quer, inclusive, homenagear mantendo esse nome. Mas um carro novo, com uma tecnologia nova, com o que há de mais sofisticado em termos de motor e transmissão. Que é o nosso novo motor, SPE barra 4, mesmo motor do Onix. Um sistema de conectividade que chamamos de MyLink. Que você transfere todas as suas informações do seu smartphone pra uma tela dentro do painel. E um design muito bonito que vocês com certeza vão ver nas imagens. E espero que vocês gostem muito. Um sedã compacto, de linhas esportivas e muito atraentes. Linhas que remetem a um modelo de classe superior, com elegância e forte presença. Esse é o novo Chevrolet Prisma. Combinando diferentes qualidades funcionais e visuais, o novo sedã da Chevrolet dá continuidade à história de sucesso de um produto tradicional do portfólio da marca. Com uma proposta exclusiva, na qual o tradicional flerta com o surpreendente. E que faz do modelo um imponente e sofisticado sedã esportivo. Desenvolvido juntamente com o Chevrolet Onix, o novo Prisma chega com atributos que vão revolucionar o segmento dos sedãs compactos no Brasil. Concebido e desenvolvido no Brasil, o Chevrolet Prisma é resultado direto do trabalho realizado pelas principais áreas estruturais da GM em um dos cinco centros globais da marca para o desenvolvimento de novos produtos. Oferecido nas versões LT e LTZ, o novo Chevrolet Prisma entrega uma excelente lista de itens de série. Saindo de fábrica com ABS, duplo airbag e direção hidráulica em todas as versões. Além disso, o novo Prisma será equipado com novos motores, os SPE-4. Mais eficientes e econômicos, eles estarão disponíveis nas versões 1.0 e 1.4 litro, com respectivamente 80 e 106 cavalos, quando abastecido com etanol. Em termos de conforto, não faltam detalhes e comodidade, que posicionam o Chevrolet Prisma não apenas como um carro de qualidade superior em relação a seus concorrentes, mas que o colocam em um patamar semelhante a modelos de nichos mais sofisticados do mercado. O espaço para bagagem também é surpreendente. São 500 litros de capacidade volumétrica e muita versatilidade. Desenvolvido a partir da mesma arquitetura global, utilizado em modelos como Sonic e Onyx, o novo Chevrolet Prisma oferece uma experiência surpreendente ao volante. Visando a uma dirigibilidade suave, silenciosa e com estabilidade, a engenharia fez calibrações e acertos de suspensão e de chassi, para conferir o equilíbrio dinâmico aos três volumes do veículo. O desafio era claro. O carro deveria ser confortável para seus passageiros, mas ágil para quem dirigisse. O Chevrolet Prisma, seguindo a tendência iniciada pelo Onyx, tem ainda na tecnologia de conectividade um diferencial inédito, nunca antes oferecido para carros de seu segmento no Brasil. O sistema multimídia MyLink, que permite ao usuário trazer suas músicas, fotos, vídeos e diversos aplicativos de celular, como o navegador, para dentro do veículo. Novo Chevrolet Prisma, o seu primeiro esporte sedã. Agora em auto-teste, novamente, veja o lançamento do Polaris, que é um líder mundial no segmento de quadriciclo. Oferecimento, Mercedes-Benz, the best or nothing. Com a vinda oficial da marca ao país, toda a linha Polaris Off-Code está disponível no mercado brasileiro. São mais de 40 modelos com aplicações comerciais e recreativas. Os ATVs ou quadriciclos e os UTVs ou side-by-side. Veículos compactos, como os quadriciclos, com dirigibilidade de carro, tração AWD real nas quatro rodas, câmbio automático CVT, cinto de segurança, disponibilidade para passageiros e copiloto, concurso maior da suspensão e da altura livre do solo. Dentre os ATVs comercializados pela Polaris, o modelo Sportman 500 HO é o mais popular. Esse quadriciclo tem motor de 500 cilindradas, 36 cavalos de potência, transmissão automática CVT, tração AWD real nas quatro rodas, suspensão traseira independente IRS e altura livre de solo de 28,6 cm. Nós somos a única marca que tem um eficaz 4x4 com gerenciamento eletrônico, o chamado on-demand. Quando o diferencial está igualado em termos de rotação de roda, ele considera que você está numa situação de terreno ótima, então ele desliga a tração dianteira, mesmo que o botão esteja nas 4x4. E assim que você tem um diferencial de até 20% de rotação de uma roda para outra, ele entende que você está derrapando. Aí ele entende que você precisa da frente e ele te ativa a frente. A linha de quadriciclos da marca conta ainda com outros modelos, como o Sportsman Tour em 550, Sportsman Tour em 850 e Sportsman Big Boss 6x6 800. No segmento de UTVs, a Polaris tem duas linhas, Ranger para uso comercial e Razer para uso recreativo. A linha Ranger dispõe de modelos a diesel ou gasolina, com tração 4x4 ou 6x6, como o Ranger Crew 500, Ranger XP 800, Ranger 6x6 800 e Ranger Diesel 900. Esse modelo possui um motor IANMAR de 24 cavalos, com isolamento de vibração, transmissão automática e sistema de tração real 4x4 sob demanda, além de uma excelente tração em baixa velocidade, com 90% do torque máximo a 1.600 RPM. A linha Ranger dispõe também do único UTV elétrico do mercado, o Ranger EV. Equipado de série com tração nas quatro rodas AWD e suspensão traseira independente IRS, o Ranger EV tem motor elétrico com 30 cavalos de potência, velocidade máxima de 40 km por hora e até 80 km de autonomia conforme a utilização. Tá na hora dos comerciais, segura aí um minuto, que nós vamos mostrar agora no último bloco, o lançamento da nova fábrica de motores da General Motors, lá em Joinville. Segura aí, eu volto já já. E aí, aí, escuta, escuta, vai, vai. Por aqui saiu a escalação oficial. Ajuda a gente! Eu tenho que ganhar de qualquer jeito. Se for campeão, vou sair do estádio e vou nadar pelado. Tamo junto, hein? Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Vamos falar a verdade? Junto, mas junto mesmo, tá o novo Palio. É completo, espaçoso e tem novo design. Novo Palio, sempre do seu lado. O Renault Duster é um campeão como o Anderson. É forte como o Minotauro. Ágil como o Shogun. E espaçoso como o Van der Grey. Fofocado! Você é focado, viu? Renault Duster, bem-vindo ao verdadeiro mundo. É chover. Você vai ver agora o lançamento da nova fábrica de motores da General Motors. feita lá em Joinville, em Santa Catarina. Quem esteve representando o TV Auto foi Jairo Garga. Veja agora. Oferecimento Mercedes-Benz, the best or nothing. A GM inaugurou sua fábrica de motores em Joinville para atender a demanda das unidades de Rosário, na Argentina, e Gravataí, no Rio Grande do Sul. Os motores 1.0 e 1.4 vão ser usados no Onix e no novo Prisma. A Chevrolet é a terceira maior montadora brasileira em participação de mercado. E aplicou 350 milhões na construção da unidade. Que tem capacidade para a fabricação anual de 120 motores e 200 mil cabeçotes. Foi a primeira do grupo a adotar o sistema inovador de conservação de energia e de proteção ambiental. TV Auto está chegando hoje ao seu final. Na próxima semana você vai ver um programa especial do TV Auto. Nós estivemos em Artlog, região gelada da Suécia. A convite da Fiat do Brasil para testar os carros da marca no gelo. Foi desbundante. Depois nós continuamos a viagem e fomos convidados da Fiat para fazer a cobertura do Salão de Genebra. Então você se divirta com o que você vai ver de novidade. Por tudo isso, queremos agradecer a Fiat do Brasil pelo convite para fazer esta viagem maravilhosa. Para falar com o TV Auto é fácil. O e-mail é tvauto.com.br Se você perdeu o programa, você já sabe. Entra no youtube.com.br TV Auto Bahia e vai encontrar tudo lá. Até sábado que vem, se Deus quiser, no horário normal. Ou seja, 9h30 da manhã, aqui na TV Aratu, SBT Bahia. E eu estou te esperando. TV Auto, oferecimento... Novo Pália, sempre do seu lado. Renault Duster, bem-vindo ao verdadeiro mundo SUV. Coisas incríveis saem do padrão. Chegou a Chevrolet Onix. Novo Voyage, o sedã com algo mais. Oferecimento, Mercedes-Benz, the best or nothing. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto